Moradores de uma comunidade em Massaranduba reclamam do pó produzido por uma fábrica que foi colocado na estrada. Ele é prejudicial à saúde. De longe dá pra ver. As máquinas não param de emitir poeira da fábrica de brita na cidade de Massaranduba. O trabalho é intenso. Pra quem mora perto, um problemão. Principalmente depois que o pó da pedra foi colocado na pista pra melhorar as condições da rodovia. Olha só o que acontece quando os veículos passam. Os moradores do sítio Marinho, às margens da via, sofrem. Dona Rita já reclama dos problemas de saúde que ela e a família vem enfrentando nos últimos tempos. Meu esposo tá doente, com problema de cansaço, tossindo muito e sem poder dormir com a garganta inflamada. A minha menina também tá com problema de cansaço. Eu também ontem fui pra médica ali cansada e o nariz resseca e a garganta resseca. Se agora está ruim, a inalação do pó de pedra a longo prazo pode trazer problemas mais graves à saúde da população. É o que garante esse médico. Ela determina ao longo do tempo alterações pulmonares que determinam tosse crônica, falta de ar. E naqueles pacientes asmáticos, pacientes com efisema pulmonar, esses intensificam as crises. E no caso específico do efisematoso e do asmático, podem ter crises que podem levar à morte em decorrência dessa inalação crônica de micropartículas de minério. Além do risco de aspirar o pó, se não tiver cuidado, a pessoa pode até engolir o material junto com os alimentos. Se a gente cuida da comida, quando a gente tem que cuidar e cobrir as panelas tudo, porque daqui a pouco tá tudo cheio de poeira. Pra que a gente tenha noção do problema vivido pelos moradores, nós pedimos pra visitar uma das casas. E olha o que a gente encontrou já na sala. Olha o piso como tá. É só você passar um pouco assim o sapato, olha, que você consegue juntar bastante pó de pedra, muita poeira. E claro que o problema não se limita apenas ao chão. A televisão sempre está coberta com pano. Mesmo assim não consegue escapar do acúmulo de pó de pedra e de poeira que atinge todos os móveis. E olha que a dona da casa disse que a faxina foi feita ontem, há menos de 24 horas. E a gente já chega aqui na cozinha, onde o seu Oliveira está aguardando, como ele sempre fica, durante todo o dia de máscara, seu Oliveira. É porque eu tô buscando uma forma de me proteger pra o futuro, pra não ter doenças graves, como problema de broncopenomania, problema respiratório, até mesmo um câncer de pulmão. Entendeu? E a minha situação é essa aqui, como dos meus vizinhos aqui, os moradores de toda essa comunidade. Aí o Joaquim resolveu mostrar pra gente um pouco da rotina. Foi só passar uma vassourinha no quarto e olha só o resultado. Seu Oliveira me diz uma coisa, o senhor acabou de varrer o quarto. Daqui a quanto tempo vai estar tudo sujo de novo? Daqui umas meia hora, com 30 minutos tá assim de novo. Entendeu? Não leva no máximo de 30 a uma hora, já tá tudo cheio de pó de novo. Na fábrica de Brita, fomos informados que o pó de pedra na rodovia saiu da empresa. Mas foi colocado na estrada pela prefeitura de Massaranduba, que pretendia melhorar as condições da pista. Ainda fomos informados que por causa da poeira, a fábrica disponibiliza um caminhão-pipa que molha a rodovia quatro vezes por dia para amenizar o problema. Tem aí o problema do pó e esse gasto de água, um absurdo, né gente? A gente acabou de mostrar a possibilidade de racionamento aqui na região e a gente vê uma situação dessa, um caminhão-pipa gastando água. Agora olha, tem uma resposta para os moradores. A empresa informou que está retirando o pó da estrada. E a prefeitura da cidade, Massaranduba, deve fazer uma terraplanagem para melhorar a situação dos buracos.